DJ Pico Novamente nós tá por aí De Navona que vale umas gomas Gatonadas, hora por vó cheio subir Quer me trombar então passa por lá Que tem tanqueira e as bebê do pai Tô pelas águas de Igarata Dinheiro vivo a gente faz vender Oite show esse mês que já vendeu Noite palista combina prazer Peças do job que o Pix me deu Esse papel nunca comprou amor Mas porém ele que paga a parcela Das aveira que os mena sonhou Pegou a mona que eu fiz pra minha beia Tu passa, se não passa Ela passa por cima porque nós é o nós Embaça, os maloca na caça Da grana não vai ter volume E agata, hoje em dia Ela acha que só um olhar me seduz Não dá nada Os coisão até brilha Mas o maloqueiro quer luz Tudo passa Se não passa Ela passa por cima Porque nós é o nós Embaça, os maloca na caça Da grana não vai ter volume E agata, hoje em dia Ela acha que só um olhar me seduz Não dá nada Já que falou que nós não chegaria 0-1, cê nunca se vendesse Essa porra é um jogo Que tem tanqueira Fazendo dinheiro Não dá nada Não dá nada Não dá nada Pra eu poder caminhar no desert É bem nessas que eu sigo esperto Afiando o meu dialeto Eu quebrei os muros de concreto Caminhei em busca do progresso Nós vai querer ver mais sucesso Prosperidade e longevidade Quantos já não tramam meu regresso Hoje já pode eu passando de nave Eu perdi várias noites de sono E ganhei vários dias de fama Eu não quero ser rei e o trono Quero abraçar todos que me amam O que eu canto é a realidade Cada qual vai ter o que merece E o moleque que andava de bike Vai poder tocar uma GS Salve minha raiz Salve salve quebrada Nas ruas fui aprendiz Pra poder instruir a molecada E a mente faz dinheiro Dinheiro não faz a mente Original maloqueiro Não se corrompe por nada Novamente mas tá por aí De navona que vale Umas gomas gatona da zona Por vó cheio subir Quer me trombar então passa por lá Que tem tanqueira e as bebê do pai Tô pelas águas de Igaratá DJ Víctor DJ Víctor Mlio Baguio A Mote Merna Миah